A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Mas com o pica-pau elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa, pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa, pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye, pintaram na festa Pica na Minnie, pica na Peppa, pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa, pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye, pintaram na festa Esse pica-pau é muito levado, é muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico enfiadinho Ele fica empolgado quando escuta esse solinho Venha por volta é das virgens Oferecimento de cachaça é das virgens A cachaça dos paredões A Peppa e a Minnie se cansaram do pateta Com o pica-bal, elas fazem a festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye entraram na festa Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa E se vacilar, pica no pateta Pica na Minnie, pica na Peppa Pica na Minnie, pica na Peppa O livro é a Brutus e o Popeye entraram na festa Esse pica-pau é muito levado, é muito assanhado, muito danadinho Ele sai picando tudo com seu bico afiadinho Ele fica empolgado quando escuta esse solinho Mas pica-pau você é demais, você sai furando todo mundo Pica na mini, pica na pepa, pica na mini, pica na pepa E se vacilar, pica no pateta, pica na mini, pica na pepa Pica na mini, pica na pepa, o livre, a brutus e o copai entraram na festa Pica na mini, pica na pepa, pica na mini, pica na pepa E se vacilar, pica no pateta, pica na mini, pica na pepa Pica na mini, pica na pepa, o livre, a brutus e o copai entraram na festa Amigos, o meu nome é Walter das Virgens Eu estou em um atoleiro E convido vocês pra dançar comigo A Dança da Lama Você blocou o meu cartão Torrou todo o meu dinheiro Me deixou num atoleiro Construiu uma piscina E encheu de água de coco É coisa de louco Cartão na mão de uma mulher É Lama A trans amazônica É Lama Beber e dirigir É Lama Pegar a mulher do amigo É Lama Aí sem pagar a conta É Lama Fazer filho e não assumir Vai Lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Vai descendo, vai Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama vai descendo, vai Cansa sem camisinha É Lama! Goiabada com sardinha É Lama! Festa em morro de São Paulo É Lama! Verão em Porto Seguro É Lama! Laranjada com cachaça, que delícia É Lama! Vai, vai, tá, o chão lançando a lama, vai Lama, 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 lama 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 Vai descendo, vai descendo Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama vai descendo vai Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Vai descendo vai Galera, eu tô todo atolado na toleira Eu torrei minha grana toda com cachaça Com farra toda E aí da mulher foi, boiou com meu cartão Quem quiser me ajudar, vai lá Me segue no Instagram Valter das Virgens Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Lama, 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 lama Lama, lama, lama Lama, lama, lama Tô todo milamado A Larissa quer o Pix pra poder pagar o milho O milho, o milho O milho, o calor da escaldante O chamate é preciso Preciso, preciso 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 Tenha calma, meu amor Não precisa chorar Água de coco na praia Pra te relaxar Seus milhões de seguidores Vou te fortalecer Vou te fortalecer Agora assine o contato O milho, o milho O milho, o milho A Larissa quer o Pix pra poder pagar o milho O milho, o milho O milho, o calor da escaldante O chamate é preciso 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 Tenha calma, meu amor O milho Não precisa chorar Água de coco na praia Pra te relaxar Seus milhões de seguidores Vou te fortalecer Agora assine o contato O papai vai trazer Senta no milharia Senta no milharia Faz o Pix, papai Faz o Pix, papai Senta no milharia Senta no milharia Faz um Pix, papai Faz um Pix, papai Senta no milharissa, senta no milharissa Ai papai, faz um pix papai Senta no milharissa, senta no milharissa Faz um pix papai, faz um pix papai Vai pai, faz um pix, não enrola É disso que eu falo, vai pra um lado, cai pra um lado É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo É disso que eu falo, cai pra um lado, vai pra um lado É disso que eu falo, vem no embalo, vai no embalo Corpo delastique, estilo Matrix Corpo delastique, estilo Matrix Htc2zinho pra chamar minha atenção, convidei uma preferência no povo Htc2zinho pra chamar minha atenção, convidei uma preferência no povo Paraída, saí gato cachorro nesse pet shop Au au, nesse pet shop Miau, nesse pet shop Au au, nesse pet shop Miau, nesse pet shop Au au, nesse pet shop Miau Solta o solo da flora Leleleu Ela mexe comigo Leleleu Essa gata é demais Quando ela passa a cachorrada vai atrás Nesse pet shop Au au, nesse pet shop Miau Solta o sol da florada Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais doido Faça um cheiro de selfie e mande pra mim Galera já gostou, sacode balanço Levanta o astral e eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais doido Faça um cheiro de selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos maganhos que maganhos fazem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos maganhos que maganhos fazem Eu vou botar o meu piru todo Elas gostam dos maganhos que maganhos fazem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos fazem bem Valter, 10 virgens, telefone para contato 071-987-69-5888 Galera já gostou do saco de balanço, levanto o astral, que eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou, faço um cheiro de selfie e mande pra mim Galera já gostou do saco de balanço, levanto o astral, que eu vou também É nessa que eu vou, eu quero é mais, vou, faço um cheiro de selfie e mande pra mim Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos fazem bem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos fazem bem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos fazem bem Eu vou botar o meu piru todo, elas gostam dos magrinhos, que os magrinhos fazem bem É Tony Nober, de volta das virgens Tamo junto, parceiro Tamo junto, pivete das virgens Estourado Olha meu amigo, essa mulher tá ali quebrando Quando ela passa, todo mundo fica olhando A cateca gira, mas gira lubrificada Ele corre, pedala, ele nada Mas na cama ele gira, não faz nada Ele corre e ela vai pro Uruguai Desce no batistaca Sobe no batistaca A alça no batistaca Relaxa, relaxa Desce no batistaca Sobe no batistaca Sarra no batistaca Relaxa, relaxa Quando ela chega, o coitado tá dormindo A noite foi tão boa, ela ainda tá sorrindo A fama tá correndo e ele sem saber de nada O guidom tá na cabeça, ele só na pedalada Ele corre, pedala, ele nada Mas na cama ele gira, não faz nada Ele corre e ela vai pro Uruguai Desce no batistaca Sobe no batistaca Desce no batistaca Relaxa, encaixa Desce no batistaca Sobe no batistaca Sarra no batistaca Relaxa, encaixa Desce no batistaca Olha meu amigo, essa mulher tá ali quebrando Quando ela passa, todo mundo fica olhando A catraca gira, mas gira lubrificada Ele corre, pedala, ele nada Mas na cama ele gira, não faz nada Ele corre e ela vai pro Uruguai Desce no batistaca Sobe no batistaca Desce no batistaca Relaxa, encaixa Desce no batistaca Sobe no batistaca Sarra no batistaca Relaxa, encaixa Quando ela chega, o coitado tá dormindo A noite foi tão boa que ela ainda tá sorrindo A fama tá correndo e ele sem saber de nada Que dom tá na cabeça, ele só na pedalada Ele corre e pedala e nada Mas na cama ele vira, não faz nada Ele dorme e ela vai pro Uruguai Desce no batistaca Sobe no batistaca Sarra no batistaca Relaxa, encaixa Desce no batistaca Sobe no batistaca Sarra no batistaca Relaxa, encaixa Avisa que eu cheguei Volta das feijas Te levei pra passear e curti o meu carrão Carrão Dá uma volta na cidade Tô vindo lambadão Lambadão Fiz de tudo pra você se apaixonar por mim Não consigo entender porque não ficou afim Afim Eu sei que você quer e não quer se decidir Melhor assumir do que sofrer no escondidinho Ei, esse negócio tá ficando complicado Você ainda ama o seu ex-namorado Namorado Você tá na bad, na bad, na bad Você tá na bad, só bebe, só bebe Você tá na bad, só bebe, só bebe Vou chamar aqui meu irmão Lúper Fox Banda Mulher de pau E aí das virgens Chama Lili É sucesso Vem com a gente, vem com a gente Ela tá afim e não quer se declarar Vive solitária querendo voltar Com aquele cara que um dia lhe fez mal Cabeça de mulher igual a um curral Amigo, cê virou um cachorro derradeiro Vive cercando as galinhas no boleiro Isso é um assunto a se analisar Quem sabe um dia ela vai te amar Amar Ela tá na bad, na bad, na bad Ela tá na bad, só bebe, só bebe Ela tá na bad, na bad Chama Lili Ela tá na bad, só bebe, só bebe Ela tá na bad, na bad, na bad Ela tá na bad, só bebe, só bebe Ela tá na bad, na bad, na bad Ela tá na bad, só bebe, só bebe É sucesso, papá Ela tá na bad, só bebe, só bebe, só bebe Sua filha é um piriguete, o seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre e seu suco é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não, não é comigo não Não é comigo não Não é comigo não, pai Cada um com seus problemas Sua filha é um piriguete, o seu filho é um saciseiro Sua mulher lhe dá chifre e seu suco é um pau d'água E aí, meu camarada? E aí, meu camarada? Eu não sou o mais perfeito, mas tenho meus prédicados Cada um com seus problemas já tem um bocado E nego, e nego, e nego E nego, e nego, e nego E nego, e nego Tranquilo, де comigo não, m E nego, e nego, e nego Não é comigo não, não é comigo não Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não quero tomar, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 vão Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Tô estressado, tô chateado, chateadinho, preocupado Minha mulher não deixa, eu dormi na cama Joga água fria, ainda diz que me ama Eu não tento mais, o que vou fazer? Eu quero dormir, eu quero viver Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van, eu vou dormir na van Vou dormir na van, 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 van Vou dormir na van Vou dormir na van A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Puxa luto na boca Soltando fumaça Puxa uma chumina louca Se equilibrando Com seu cacete Ficando em cima Da mulher do bisu Entra na roda pra samba Vovô, vovô, vovô Vovô, vovô Entra na roda pra samba Vovô, vovô, vovô Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão É com pau na mão Samba de véia com pau na mão A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou A véia que o trem matou, morreu O trem que matou, a véia virou Samba de velha com pau na mão, é com pau na mão Samba de velha com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Um charloto na boca, soltando fumaça Feito uma chamina louca, se equilibrando O seu cacetinho, andando em cima Da mulher do bisu, eita na roda pra samba Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Samba de véia com pau na mão, é com pau na mão Samba de véia com pau na mão Eu sou o Valo Pé da Esfile Vem a gente Vem matar a sua vontade Vem viver sua liberdade Vem buscar a felicidade Venha O meu corpo te quer muito mais Muito mais que uma noite te afogou Muito mais do que você levou Levou meu carro, levou minha casa, levou minha boiada, levou meu cavalo Agora você quer levar minha roupa Ficou louca Ficou louca Não, 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 não vou ficar pelado, não Não, 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 não vou ficar no elo, não Não, não, não vou ficar pelado, não Não, 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 não vou ficar pelado, não Não, não, não vou ficar no elo, não Não, não, não vou ficar pelado, não Quer levar de tudo? Você já levou? Deixe a minha roupa Venha, vem matar a sua vontade Vem viver sua liberdade Vem buscar a felicidade Venha, o meu corpo te quer muito mais Muito mais que uma noite te afogou Muito mais do que você levou Levou meu carro, levou minha casa Levou minha boiada, levou meu cavalo Agora você quer levar minha roupa Ficou louca Ficou louca Não, 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 não vou ficar pelado não Não, não, não vou ficar no elo não Não, 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 não vou ficar pelado não Não, 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 não vou ficar pelado, não Não, 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 não vou ficar no elo, não Não, não, não vou ficar pelado, não É volta das virgens Vem gatinha, vem ficar comigo, eu tô tão sozinho, eu sou o Walter da Irving No meu quarto, solidão me apavora Sem você, sem alguém que me adora Com minha vida, eu não sei o que fazer Sem amor, sem prazer Não consigo nem viver Fico parado, só olhando o telefone E alguém me liga, e nem sequer diz seu nome Continuo, na mesma solidão Mesmo sabendo, tudo isso é paixão Então me diga, que o dia vai voltar E confesse, que não vai mais me deixar Me explique, aquela noite que você Me ligou pra dizer Eu não vivo sem você Fico parado, só olhando o telefone E alguém me liga, e nem sequer diz seu nome Continuo, na mesma solidão Mesmo sabendo, tudo isso é paixão Então me diga, que o dia vai voltar E confesse, que não vai mais me deixar Me explique, aquela noite que você Me ligou pra dizer Então me diga, que o dia vai voltar E confesse, que não vai mais me deixar Me explique, aquela noite que você Me ligou pra dizer Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu gosto virar bíbida O polo sul vira cerveja O mar vira o uísque Nuvem com o bolo de gelo Bebê é a maior do mundo Garrafa de red levo E a banha agora eu bebo Bebo, bebo Boto um uísque pra descer Os amigos vão beber Hoje eu vou me banhegar Vou misturar assim Traz em um uísque pra mim Senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Boto um uísque em minha mesa Pego uma caixa de cerveja Que eu jogo amigo e H Segue lá no Instagram Volta das Virgens Se eu gosto virar bíbida O polo sul vira cerveja O mar vira o uísque Nuvem com o bolo de gelo Bebê é a maior do mundo Garrafa de red levo E a banha agora eu bebo Bebo, bebo Garrafa de red levo E a banha agora eu bebo Boto um uísque pra descer Os amigos vão beber Hoje eu vou me banhegar Vou misturar assim Traz em um uísque pra mim Senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Boto um uísque em minha mesa Pego uma caixa de cerveja Que eu jogo amigo e H Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Ah, 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 senão eu vou mudar de bar Boto um uísque em minha mesa Pego uma caixa de cerveja Que eu jogo amigo e H Falar de amor é muito demais E amar é melhor ainda Simbora que vamos É volta das vidas, galera Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me iludir Me iludir Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Um dia eu sonhei Que poderia viver Um verdadeiro amor Acreditei em você Me iludir Fugindo demais Estava tudo bem Você gostar de mim E eu também Mas você me traiu Me fez de palhaço Isso doeu demais Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Vai embora Me deixa aqui Você destruiu O seu verdadeiro amor Vai embora Vai embora Não quero te ver mais Por favor me deixe em paz Não quero mais sofrer Por você Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Será que você Sonhou comigo esta noite Estou te esperando Estou te esperando Pra dividir A mesma caneca de chope Eu sofro calado Para não acordar Pela adormecida Pela adormecida Aonde você está Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar na farmácia Do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Eu hoje acordei Com um pensamento distante Perdido no mundo Sem saber o que fazer Eu vou entrar Eu vou entrar Na farmácia Do amor Quem sabe eu encontro O remédio pra essa dor Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Eu não vou chorar Vou ficar aqui no bar Vou esperar você chegar E nem a conta Eu vou pagar Ana Célia Olha o nome dela Alô meus amores Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Ana Célia Volte das Virgens Na mesma rua onde eu moro Existe alguém que eu quero bem E esse alguém que já me ama Eu amo ela também Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Ana Célia Ana Célia Tu serás o meu viver E aceita o meu amor Que eu quero te oferecer Seu coração é meu amigo O meu será o seu também Guarde os segredos que eu lhe digo Ana Célia Meu bem Ana Célia 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 Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Ana Célia, meu bem Uma cura pra mim mesmo, amor Que eu não vou amar e amar ninguém Finge que não lhe conheço Mas lhe conheço muito bem Escuto na batida do meu coração Será que esse amor é mais uma ilusão Da minha vida? Escute bem, a partir de hoje eu vou te falar Se eu for embora não vou mais voltar Não quero mais sofrer por ilusão Em seu pensamento sei que vou ficar Mas não adianta tentar se lamentar Se eu que fiz doer seu coração Se eu te fiz sofrer a mão Eu não vou me desculpar Você tem um coração de flor Ele vai me perdoar Jura pra mim Que eu juro pra você Que o seu amor Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho meu Se eu te fiz sofrer amor Eu não vou me desculpar Eu não vou me desculpar Já é tudinho meu Já é tudinho meu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Jura pra mim Jura pra mim Que eu juro pra você Que o meu amor Já é tudinho seu Bela Você é tão doce Como uma maçã Seus lábios lindos Te arrumam Bela flor Da manhã Bela Como pode ser tanto assim O que eu mais quero É ter você aqui Meu amor Perto de mim Bela O caminho Vou percorrer Atravesso o deserto Só pra te ver Eu não quero Eu não quero Te perder Oh, bela Um pobre sonhador Eu sou assim E não consigo ser feliz A qualquer momento Eu posso estar Com minha bela Um lugar Bela Será que você Lembra de mim Dos nossos amassos No jardim Você estava tão feliz Ela Quando estiver Com você Eu quero ver o dia amanhecer Porque será Só prazer Ela Quando essa música Toca Você vai estar Em algum lugar O seu coração Não vai aguentar Oh, bela Oh, bela Oh, bela Oh, bela Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça Apertada Pra me seduzir Atravessou a cidade Pra me encontrar Pagou A conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinho Desenho De um casal Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Me largue mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor Amor Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Amor Você botou batom vermelho Pra me atrair Vestiu uma calça Apertada Pra me seduzir Atravessou a cidade Pra me encontrar Pagou a conta Pagou a conta Daquele bar Você me enviou Um poema de amor Com corações Beijinho Desenho De um casal Que lindo Que lindo Você conhece Todas as canções Frases prontas Vou lhe convencer Me largue mais seus olhos Quando a música tocou Eu Isso é amor 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 Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor Minha boca não entra água nem refrigerante Porque eu gosto de álcool A minha boca adora o mel Da sua boca que lubrifica os meus lábios O meu corpo só quer o calor do seu corpo Que é tintinho demais Mas a minha boca só quer colar Na sua boca que é gostosa demais Eu te amo Eu te amo demais Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Te amo demais Eu não balanço com volta das vidas Quero ver vocês dançando, dançando muito Mas eu gosto desse seu jeito Meio porra louca Que me leva um prazer E me balança Pé de balança Minha cama É te enlouquecer Mas eu te amo Mas eu te amo Te amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu amo Amo, 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 amo Amo, 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 amo Eu te amo demais Mas eu gosto Eu gosto do seu jeito Meio porra louca Que me leva o prazer Eu gosto do seu jeito Eu gosto de tomar vinho barato com você Sentar naquela praça Andar de mãos dadas na rua É te enlouquecer Uma delícia Você é demais Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foram apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual na TV Um final feliz Uma paixão Dois corações Que batem forte Uma ilusão Que foi superada Pela emoção Um encontro Inesperado Na mesa de um bar Foram apenas Alguns segundos Por você Eu me apaixonar Olho sua foto Penso em ti Tenho que dar uma boa noite Antes de você dormir Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual na TV Não adianta negar Que temos tudo a ver Que nesse sonho Nasci pra você É só olhar no olhar Vai logo perceber Nosso romance É igual na TV Um final feliz Um final feliz Um final feliz É no balanço Eu te amo demais Eu te amo demais 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 Passamos horas Fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Aí já é demais Que quando você Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê E quando você dorme Bebê no outro Eu vou buscar outra Melhor que você Na vida Na vida há encontros E desencontros Coincidências Coincidências Pessoas Bipolares E unipolares Entre elas Eu te amo Demais 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 Passamos horas Fazendo amor A vida é muito curta Pra perdermos tempo Com quem não nos dava Eu queria ter você Aqui do meu lado Pra viajar E curtir coisas legais Ver você Na cama com o outro Aí já é demais Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê Dorme bebê Que quando você acordar Eu vou estar em Paris Com a outra melhor Que você Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Dorme bebê Você é mais do que eu preciso Linda Perfeita Perfeita Demais Você é tudo O que eu quero Essa paixão Veio pra ficar Estou louco pra te ver Estou louco pra estar com você Quero te abraçar e te beijar Expressar Todo meu amor 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 Não aguento mais esperar Volte logo por favor Te encontro no mesmo lugar No nosso ninho de amor Joia rara Todo mundo quer você Todo mundo quer estar com você Você foi arquitetada por Deus Só o maior que tese mundo Para projetar você Demais Você é mais do que eu preciso Linda Perfeita Demais Você é tudo O que eu quero Essa paixão Veio pra ficar Pense em você Todos os dias Sonho com você Todas as noites 24 horas na minha vida Só você 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 Quando olho a sua foto Não consigo Não consigo Entender Que eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você 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 Eu quero só você Do jeito que você é Eu quero ficar com você Você Minha Maravilhosa Eu quero só você 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 Fica comigo Uma linda canção Ela é uma pessoa especial É você Quero saber O que eu sinto Por você De onde vem tanto Querer Eu mesmo sei porquê Explica essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer Quero saber O que eu sinto Por você De onde vem tanto Querer Querer Nem eu mesmo sei Porquê Explica essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou Em algum lugar Eu não posso Ficar com você Tudo eu faço Pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando Você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Quero saber Quero saber Quero saber O que eu sinto Por você De onde vem tanto Querer E eu mesmo sei Porquê Explica essa paixão Não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que ia acontecer E quando eu estou Em algum lugar Eu não posso Ficar com você Tudo eu faço Pra me controlar Vou enlouquecer E fico esperando Você me olhar Chamar pra fugir Com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra gente brincar de viver Curtiu até a madrugada Pra um domingo Com a melhor amiga É o resultado Na sua balada Com a ressaca De seu espanhado E a sua boca Sem o paladar E agora O que fazer Até entendo O seu jeito de ser E a sua forma De amar Nesse triângulo Fui me meter Resta agora Você decidir Com quem Você quer ficar Do dia esperando Para te amar Toma um banho Bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem Me desanima Que vem a ser Minha lindinha Que vem a ser Minha lindinha Te quero Te quero toda Cheirosinha Dança a garradinha Com a sua lindinha Se não tem procura Só no vale Dançar sozinho Curtiu até a madrugada Dormindo com a melhor amiga É o resultado Na sua balada Uma ressaca De seu esvaiado E a sua boca Sem o paladar E agora O que fazer Até entendo O seu jeito de ser E a sua forma De amar Nesse triângulo Fui me meter Resta agora Você decidir Com quem você quer ficar Do dia esperando Para te amar Toma um banho Bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem Me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero Toda cheirosinha Tome um banho Bem gelado Visto da calcinha Sua cara de ontem Me desanima Que vem a ser Minha lindinha Te quero Toda cheirosinha Minha lindinha Minha lindinha Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal